Qual que é a melhor forma de medir o impacto do uso de um carro elétrico no meio ambiente? Os limites de emissões dos carros vêm caindo ano a ano em todo o mundo. Isso graças à adoção de legislações ambientais mais severas, a chegada de novas tecnologias e o lançamento de carros muito mais avançados. Para especialistas, a melhor maneira de calcular a emissão de um automóvel é somando os gases que ele emite pelo escapamento mais o impacto que a produção do seu combustível provoca no meio ambiente em relação ao aquecimento global. É a famosa equação do coço à roda. Aqui na América do Sul, onde a nossa fonte de energia elétrica vem quase toda de fontes renováveis, o carro elétrico vira uma opção ainda mais sustentável. Mais que o carro híbrido e mais que o carro a combustão. É o que aponta esse estudo com base no mercado brasileiro, utilizando dados do Inmetro. Aqui temos o percentual médio de emissão de CO2 equivalente por tipo de propulsão em comparação com o carro a gasolina. Nessa matemática, pode-se dizer que o carro híbrido Flex emite quase a metade que um carro só a gasolina. Já um carro elétrico é aproximadamente 10 vezes mais eficiente. Outra vantagem do veículo elétrico é que, como ele é zero emissão e nem tem escapamento, não provoca impacto na saúde das pessoas onde ele circula. É uma ótima solução para melhorar a qualidade do ar em grandes centros urbanos. Quer saber mais sobre carros elétricos? Então não perca o próximo capítulo dessa websérie. Abertura 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 Tchau, tchau.